No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um cronograma para que você possa estudar todas as matérias do edital do concurso da Caixa Econômica e consiga se preparar para passar no próximo concurso da Caixa. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Mário Sérgio, eu sou auditor interno da Caixa Econômica Federal e hoje estou trazendo aqui um conteúdo muito especial. Eu vou apresentar para vocês aqui um cronograma onde você vai ter condições de se preparar para o próximo concurso da Caixa. Na semana passada nós vimos que a presidente anunciou que quer o próximo concurso da Caixa, pelo menos ali até o início do ano de 2024. Isso significa, pessoal, que esse concurso está muito próximo. Isso significa que a direção do banco está preparando esse concurso. Eu pergunto, você já está se preparando? Se não está, deveria. Por quê? Os assuntos que você tem que estudar para esses concursos de banco são muito extensos. Então você precisa de tempo para conseguir entender e para conseguir percorrer todo aquele conteúdo programático e se mostrar, se preparar para que você seja competitivo ali no concurso. Está aí na tela, pessoal. Esse é o conteúdo programático do concurso de 2021, que foi o concurso exclusivo para pessoas com deficiência. Lembrando que o último concurso de vagas de ampla concorrência foi lá em 2014 e tem vídeos que falam sobre isso, sobre o encerramento desse concurso. Então achamos por bem trazer aqui disciplinas mais recentes, que muito provavelmente o próximo concurso não vai se afastar desse concurso de 2021, pelo menos as disciplinas. Vocês estão vendo ali, são 60 questões divididas em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Português, matemática e conhecimentos bancários ficam ali no conhecimentos básicos, todos peso 1. E conhecimentos específicos, estatística, conhecimentos de informática e atendimento bancário, que totalizam ali 30 questões, junto com conhecimentos básicos, dá 60 questões. E ali mais um pouquinho do lado, vocês estão vendo ali a porcentagem dessas questões na prova. Então português equivale a 16%, aí avançamos ali um pouquinho, vocês vão ver que atendimento bancário equivale a 25% da prova. Então ali é um... eu vou passar isso para vocês, tá? Tanto o cronograma quanto essa divisão da prova e todo o conteúdo programático, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para você baixar, para você começar a se preparar. Tendo essas disciplinas, a gente consegue fazer um edital e uma técnica que é utilizada por muitos concurseiros, concurseiros de sucesso é o estudo através de ciclos. Então a gente faz ali um grupo de matérias e vai fazendo ali um ciclo mesmo, né? Você começa a estudar uma matéria, depois estuda outras até terminar esse ciclo. Não precisa entender muito bem a dinâmica disso. O que você precisa se preocupar é começar a estudar. Mas aí na tela vocês vão ver. Eu separei o grupo A e o grupo B das disciplinas. E aqui no dia 1 você vai estudar atendimento bancário e português, que já é o cronograma, tá? E esse cronograma é duas horas por dia, que eu entendo que eu acho que todo mundo consegue estudar pelo menos, né, ali duas horas por dia. Se não consegue, pessoal, faça um esforcinho, porque vocês precisam ali ter uma constância disso tudo, né? De segunda a sexta-feira e no fim de semana, né, no sábado, né, você estudar um pouquinho mais. No dia 1 você tem atendimento bancário, português. Dia 2, conhecimentos bancários, atendimento bancário. Dia 3, conhecimentos de informática e matemática financeira. Então você encerra ali o grupo A. Você tem ali uma quantidade de matérias que você vai estudar, né, o dia 1, dia 2 e dia 3. No dia 4 você vai estudar atendimento bancário, estatística. Dia 5, conhecimentos bancários e atendimento bancário. Dia 6, conhecimentos de informática e matemática financeira. Então, nesses dois grupos, no grupo A e no grupo B, você estudou, né, ali todas as matérias, todas as disciplinas, né, que vão cair no seu edital. Fazendo isso, você vai percorrer, né, em todas as matérias de uma forma cíclica. E aí, pessoal, vocês não vão se afastar muito da dinâmica do estudo. Ou seja, vocês não vão pegar ali matemática e ficar estudando por horas. Então, o que você vai fazer é intercalar esse estudo e fica muito mais dinâmico. Até porque, quando você fazer a prova, você não vai fazer só matemática, você vai fazer várias provas num dia só. Então é muito importante que você aprenda a estudar fazendo, né, intercalando essas disciplinas, deixe seu estudo mais dinâmico. E eu recomendo, pessoal, que vocês obedeçam. Se você destinou ali uma hora, estude uma hora matemática. E depois encerre, vá pra outra matéria, deixa pra estudar, né, quando chegar ali o dia, né, ou então o outro período da matemática. Não fique prolongando um estudo muito de uma matéria, porque senão você vai prejudicar, né, o estudo da outra. Então vocês vão pegar, pessoal, vou deixar isso aí pra vocês. Vocês vão baixar isso aí, né, e vocês vão pegar uma postila, né, com essas matérias do concurso da caixa e vão colocar aqui no assunto. Vocês estão vendo ali o assunto, né, e vão colocar ali ou o assunto ou o número da página. Por exemplo, a gente estudou 10 páginas no dia 1 de atendimento bancário. 5 páginas, né, de português. Você anota ali e aí você vai fazendo essa sequência, tá? Aqui é o dia 1 até o dia 6 e aí depois a gente vai replicar, ó. Aí você vai aqui dia 7, dia 8, dia 9. Então não é de segunda a domingo, né, então é o dia que você estudar. Por isso que a gente coloca aqui por dia. Então aí na sequência, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. Então a ideia é que você consiga percorrer todo o conteúdo, todos esses assuntos ali, pelo menos ali de 80 a 90 dias. Como que vocês vão estudar? Usando as técnicas de estudo. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre técnicas de estudo, comenta aqui. De repente a gente traz um vídeo sobre técnicas de estudo. Aproveitando, pessoal, não esquece de se inscrever no canal pra você não perder nada, né, sobre os próximos concursos. Principalmente sobre o concurso de banco, concurso da caixa. Dá aquele like porque isso vai fazer com que o nosso canal, ele cresça, ele seja entregue pra outras pessoas e a gente tenha mais condições de trazer ainda mais conteúdos de valor, de qualidade pra você. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre as técnicas, você vai estudar esse conteúdo, né, esse cronograma. Você vai conseguir um material, né, com vídeos na internet, né, a pochilas e você vai estudar. Então eu dou uma dica pra você. Faça revisões, né, não é aquela revisão anotando, fazendo síntese. Não. Leia um assunto, né, e pense, né, analise, reflita sobre ele e tente escrever com suas próprias palavras, né, tendo ali, escrever a sua própria ideia daquele assunto, o seu próprio conceito, aquilo que você entendeu. E também, pessoal, fazendo resoluções de questões, tá? Os concurseiros de sucesso, eles resolvem muitas questões. Porque é treino e o que vai te aprovar é isso, é treinar. Então esse é o caminho das pedras, pessoal, pra você ser competitivo, pra você buscar uma vaga, né, nesse próximo concurso da caixa. Pessoal, e pra você que quer estudar pra esse próximo concurso da caixa, né, de uma forma mais organizada, de uma forma até mais profissional, eu preparei uma mentoria. Essa mentoria é o método Estude Todo Santo Dia. O meu objetivo com essa mentoria é pegar pessoas que não sabem o que estudar, que estão cansadas, sem cronogramas, procrastinando. Então o meu objetivo é ajudar pessoas que querem se preparar, que querem passar nesse próximo concurso. Porque eu tenho essa expertise, eu passei no concurso da caixa, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, hoje trabalho na caixa. Então eu quero ajudar você com esse método, um método que eu desenvolvi, um método exclusivo pra você passar nesse próximo concurso. Se você quer saber mais sobre esse método, clica aqui no link da descrição e conheça um pouquinho do meu trabalho, que tem esse objetivo de ajudar as pessoas, né, a se prepararem. E não se preocupe, se você não tá estudando, eu vou te colocar no caminho certo da aprovação, pra que você saia ali do zero, né, a um estudante avançado aí pra esse próximo concurso. Pessoal, era isso que eu tinha pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente faz isso com muito cuidado, com muita responsabilidade. E mais uma vez eu peço, né, não deixe de se inscrever no nosso canal. Isso ajuda o nosso canal a crescer. E se você gostou, se isso agregou na sua vida, de alguma forma, eu vou pedir pra você dar aquele like pra gente, porque isso, como eu já falei, aumenta muito a nossa audiência, aumenta muito a nossa entrega aqui no canal do YouTube. Pessoal, boa sorte e até a próxima.